Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua vez Bom, nós estamos aqui na festa dos investigadores de polícia da Polícia Civil, aqui do Estado de Sul e Santo e essa foi uma homenagem feita aqui pela Assembleia Administrativa com a proposta do deputado Euclides Alvaro Carlos Wellington, Carlos Wellington Pinheiro, tá aí? Esse homem aí, ó, eles têm que contar um pouquinho da história Foi esse rapaz aí, que é o do bloco, fazia que ainda assim Já deu, até hoje lá no campo, vai ser como ele A educação é Cláudio Rogério de Souza Cláudio Rogério de Souza É hoje, ele joga o futebol Ele joga o futebol Joga ainda É o presidente lá da associação Joga ainda Do bloco que tem mais a cara aí Só que eu posso falar Cláudio Vitorino Cláudio Vitorino E aí Cláudio, como é que é? O que você tá achando da sua homenagem aí? Deve falar alguma coisa, rapaz Se não, depois como é que você vai mostrar pro seu filho como é que foi a solenidade? Tô achando que vai demorando muito Demorando muito? Mas o deputado tá lá, registrando a candidatura dele, lá no TRE Entendeu? É justificável, tá bom? Tá certo O grande homenageado, Cláudio Rogério, aqui, ó Cáudio Vitorino Mh-hum Mh-hum Dispensa a leitura da atos da sessão anterior. Informam os senhores deputados e mais presentes que a sessão é especial para debater a importância do trabalho dos investigadores de polícia civil, conforme o requerimento de minha autoria, aprovado em plenário. Música 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 Coisas pequenas, mas já representam alguma coisa Alguma coisa Pelo menos é o poder público, lembrando também daqueles profissionais que trabalham na investigação Tá bom então, tá bom Obrigado o senhor pela entrevista aqui Deixa eu falar aqui com o Júnior Júnior, essa homenagem que você está fazendo aos investigadores É a sua associação, né isso? Associação dos investigadores Há quanto tempo você está nessa luta sindical em defesa do trabalho dos profissionais da investigação do Espírito Santo? Claro, aproximadamente há 12 anos nós estamos nessa luta Sendo reconhecidos pela categoria como representante deles Essa festa é o símbolo que mostra que essa categoria está unida e sabe o que quer Nós queremos valorização, nós queremos investimento no governo Porque a sociedade precisa de segurança, nós queremos dar segurança Tá bom então, obrigado aí pelo depoimento É isso Bom, nós estamos fazendo a festa dos investigadores de polícia, da Polícia Civil, aqui do Estado de Sul de Santo E essa foi uma homenagem feita aqui pela Assembleia Legislativa Proposta do deputado Euclides Alvaro É isso aí O deputado está aqui conosco, participando da nossa filmagem É isso E aí estamos aí Obrigado ao senhor por essa mais homenagem aos policiais do Rio Obrigado ao senhor 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 Obrigado ao senhor